Pessoal, começando agora o nosso segundo bloco da Geologia Estrutural 1, Mecânica dos Meios Contínuos Aplicados à Geologia, vamos começar a falar agora da tensão, ou stress, como é usado o termo mais genérico em inglês. Na primeira parte, vamos falar de força e esforço. Primeiro, uma palavrinha sobre análise dinâmica em Geologia Estrutural, tá bom? Em Geologia Estrutural, a gente usa o termo análise cinemática para reconstrução dos movimentos que acontecem durante uma deformação qualquer, sem levar em conta as causas desse movimento, né? Vamos ver isso com mais calma lá quando falarmos de análise de deformação. E a análise dinâmica, por outro lado, tenta interpretar quais foram as causas dos movimentos aí que a gente analisou na análise cinemática. Em última instância, a gente quer reconstruir as direções das magnitudes dos esforços que geraram as estruturas que a gente enxerga hoje, né? Em qual direção estava o esforço máximo, em qual direção estava o esforço mínimo, quais eram as magnitudes desses esforços, né? Em qual direção que era o esforço intermediário e por aí vai, né? Na prática, essa interpretação dessa paleodinâmica é especialmente difícil, porque cada corpo rochoso, cada pedaço de um corpo rochoso, cada mineral dentro de uma rocha vai reagir de uma maneira diferente com os esforços que são aplicados, tanto no espaço como no tempo. Isso aí se chama Geologia e a gente vai ver o final do curso, tá? No final, a análise dinâmica é um jogo aí entre os esforços, né? Que tendem a deformar e a resistência do material em questão, né? E essa resistência vai dizer se o material vai se comportar de forma rúptil, se rompendo, ou de forma dúctil, né? Se fluindo ou se dobrando, tá bom? Isso aí vai depender tanto de propriedades intrínsecas aí de cada material, quanto de propriedades externas, né? Como, por exemplo, temperatura, pressão, se já existe alguma estrutura no material, ou se o material é homogêneo, né? Isso tudo vai dizer de que forma que o seu material vai se deformar. Se ele vai romper, se ele vai dobrar, se ele vai fluir, se ele vai ficar mais duro com a deformação, se ele vai ficar menos duro, né? Tudo isso a gente vai ver em Geologia. Bom, lembrando aqui do conceito de força, da física, né? A grandeza vetorial, né? Quer dizer que a gente tem um vetor que tem módulo, magnitude, né? Direção e sentido, para poder fazer sentido, a gente falar de força, tá? E essa grandeza vetorial força é o que vai causar, em última instância, a deformação, o movimento de um corpo, o efeito, né? A lei da inércia, o corpo tende a permanecer em descanso, em movimento, a não ser que uma força contrária seja aplicada, né? Tem dois tipos de forças, são as forças de contato, envolve o contato físico entre os corpos, se, por exemplo, se dá um chute na bola, né? E as forças de campo, que não envolvem o contato físico entre os corpos. Por exemplo, a força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e fraca lá nos átomos. Estamos falando aqui de física fundamental, lá do segundo grau, né? Não estamos falando ainda de conceitos relativísticos, nada disso. É a mecânica clássica aqui, né? Força, ela é classicamente definida como uma grandeza física que causa uma mudança no estado de repouso ou de movimento de um corpo, né? Física lá de Galileu, pra gente. É, Newton, etc, né? Como definida aí pela segunda lei de movimento de Newton, força é o produto da massa de um corpo pela aceleração imposta a esse corpo. Então, é FMA. É a grandeza vetorial, então, tem magnitude, direção e sentido, representado por uma seta, né? Sendo uma grandeza vetorial, ela pode ser decomposta em componentes, né? F1, F2, F3, etc, que por sua vez são representados por uma resultante, né? Resultante F. Então, em 3D aqui, né? A gente já tem um vislumbre aqui que a gente vai poder tratar essas coisas na mecânica do contínuo, quando a gente trata de propriedades que variam dentro de cada corpo, né? De forma tensorial, né? Como um campo de vetores. Vamos chegar nisso lá na frente. E vai seguir todas as regras que a gente viu aí para somatória, subtração, um produto aí de vetores, né? Escalar, vetorial, etc. E o esforço, o stress, né? O esforço é igual à intensidade da força sobre uma área aplicada, né? O esforço, então, você vai colocar, pode significá-lo aí, usar a letra grega sigma para poder representá-lo, né? É a força dividida pela área que ela é aplicada, tá bom? Então, dessa forma, se você espalhar a força em uma área maior, você diminui o esforço aplicado, né? Quanto maior a área que você está aplicando, menor vai ser o esforço, né? E o cara sabe disso aqui usando o seu esqui para espalhar a força que ele está aplicando em uma área bem menor, né? Então, por exemplo, né? O camarada aqui veio deslizando com patins em cima do gelo, mas o gelo era fino. E como ele estava aplicando toda a força, peso dele aqui, né? Em cima de uma área muito pequena, que é a área do patins, isso aqui gerou um esforço muito grande, né? Que a resistência do gelo não aguentou. Esse esforço foi suficiente para chegar no momento de ruptura do gelo, atingir o critério de ruptura, chegar nesse ponto aí lá, né? E aí o gelo quebrou e esse cara afundou. Ele faz a conta toda maluca aí, na hora, né? Mas aí chega outro camarada para ajudar ele. O que o camarada faz? Ele deita numa tábua aqui para espalhar o esforço, a força que ele faz por uma área maior. E dessa forma, diminuir o esforço sobre o gelo, né? Então, aqui gerou um esforço bem maior pela área ser menor. E aqui, mesmo que esse camarada seja mais pesado do que o outro, né? Ele consegue espalhar melhor o peso dele por uma área maior e com isso gerar menos esforço sobre o gelo. Está lá no livro do Davis, tá bom? Então, para a gente entender como as estruturas geológicas se formam, a gente tem que entender como as forças afetam os materiais nos quais elas são aplicadas, dependendo da área de esforço, aí do tipo de força que está aplicando. As forças de contato são aquelas que vão gerar estruturas geológicas deformadas, principalmente relacionadas ao fluxo gravitacional de massas rochosas que vão empurrando uma a outra aí na crosta terrestre e ao movimento horizontal e vertical relativo de grandes massas rochosas na crosta e no manto superior. É a tectônica de placas gerando limites convergentes, divergentes de placas através do seu motor principal que são as correntes de convecção no manto, tá bom? Essas forças vão atingir esse objetivo através desse agente secreto que é o esforço ou o stress. As unidades de medida do esforço aqui, a unidade de força é o newton, em homenagem lá ao seu newton. O newton é igual a 1 kg vezes 1 m por segundo ao quadrado, né? Então, 1 newton é a força que você precisa colocar para movimentar um corpo de 1 kg com a aceleração de 1 m por segundo ao quadrado. E a unidade para pressão e esforço é o pascal, né? E o pascal, no caso, é 1 newton por 1 m², tá bom? Então, é o esforço de 1 newton sendo aplicado em uma área de 1 m². Os forças na crosta são muito maiores que 1 pascal, por isso são utilizadas as unidades megapascal, gigapascal e quilobar. E a correspondência aqui é que 1 gigapascal é igual a 10 quilobares. A gente trata de metamorfismo, de metamorfismo de estu verde, por aí, a gente vai estar ainda em pressões relativamente baixas, né? Estu verde e afibolito vão estar ali 5 quilobares, por aí, assim. Mas a gente tem nas zonas de subdução, por exemplo, que as rochas vão a profundidades muito grandes na crosta, sem aumentar a temperatura de forma correlata, né? Você pode chegar a pressões que chegam a 15 quilobares e rochas de ultra alta pressão que vão chegar lá a 30 quilobares para cima aí, né? Então, é rochas que realmente atingem valores muito grandes de pressão aí na crosta. Tá bom? No manto. Beleza. Próxima aula, então, vamos aprender a decompor o esforço pelo tratamento vetorial. Próximo dia. . . .